E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Little Nightmares 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Vamos seguir, né? No vídeo passado, paramos aqui, certo? E, mano, pelo que eu percebi, ó Dá pra jogar alguma coisa ali pra apertar Mas dá pra subir também, ó Olha lá Eu acho que eu não vou dar alcance pra jogar isso aqui ali não, hein? Enfim A gente deve achar alguma coisa lá em cima Pra poder jogar, né? Vamos subir de boa E ver até onde vai dar isso aí Enfim Peraí, depois que eu vier pra cá Eu pulo ali, tá Aí eu pulo na corda Parece burro Mas eu acho que a ideia era essa Né não? Pular a cordinha, olha Devo ter apertado o botão errado A verdade é essa, né? Os últimos vídeos eu gravei os dois em sequência Aí agora Tô meio enferrujado Né? Ó, deixa eu pensar aqui, mano Eu posso ir pra ali, ó É, eu acho que é pra ali, velho Essa corda aí, né? Não é pra ir nela, não Ó Vai pra lá, ó Ué Era a corda assim Boa Eu que tinha apertado errado Óbvio que eu vou jogar no chão, né? Que é louco Alguma coisa aqui? Nada Cérebro maluco É Eu devo quebrar isso e jogar o cérebro Na porta Top de linha Ou logo o cérebro é brincadeira, hein? Tá bugado? Boa E Aí complica, meu parceiro Que isso? Quem fez esse barulho? Pra onde eu tenho que ir? Ele joga Tchau Olha como ela anda Como ela desfila, né? Fantástica Ó, ela me abriu a porta Vambora então Pera aí Algum chapéu por aqui? Eu acho que não Bora Ela tá ali Eu tô ouvindo ela ainda Salvou aqui Ficou meio bugado Ficou meio bugado Dá pra atravessar pra cá Ó, dá pra passar aqui no cantinho Ferro, velho Ferro, velho Eu vou ter que ir por cima da mesa É isso mesmo que eu tô vendo Dá pra pular aqui Não Claro que não, né? Claro que não, né? Oi, ô, velho Óbvio que ela vai me ver A não ser que eu tenha Eu tenho que tirar ela dali Se eu for na outra sala E fazer barulho Ela pode ir lá, tá ligado? Vamos tentar fazer isso Tá vendo? É aqui mesmo, ó Eu pulo aqui, né? Aí eu pulo pra lá, ó É isso mesmo Mano Deixa eu voltar aqui Pra outra sala Fazer barulho Ver se ela vai lá Acabou, boa Ué, passa aí Ele não passou Quer saber? Vambora Mano, vai dar ruim isso aqui Eu acho que eu tenho que Eu tenho que tirar ela dali, velho Ou eu tenho que Se eu pular ali em cima Ir de boa, tá ligado? Quer ver? Vamos tentar ir de boa Terror Rápido É a outra que usa os dentes Nossa amiga aprendeu, né? Aprendeu bem Ué, mas já? Eu nem fiz barulho Tava andando normal, velho Nossa amiga lá Six Tenho que aprender com ela Como é que usa os dentes Né não? Ó Será que ela vai sair dali agora? Ó Pegou o negócio Aí, ó Boa Calma Ela vai pegar a outra ali A outra parte do corpo ali, ó Vai embora, filho Boa Boa Isso aí, ó Mano Eu vou pular aqui Vou fazer barulho, velho Calma Eu acho que ela vai repetir o movimento Várias e várias vezes Opa Isso vai embora Ah Tá Eu vou esperar Quero ver O movimento Como é que é Ué 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 Rapaz, eu tô aqui há 15 minutos Tá aí Acontece Cadê? Oh não Que maneiro Ela percebeu, meu Mano Que maneiro, velho Ela percebeu que sumiu o negócio Que detalhe foi esse, hein Eu tô aqui há 15 minutos Tô tentando correr diferente Que maneiro Ela percebeu que sumiu, velho Teve a artezinha Puxi Calma Ok Vira pra lá Vira pra lá Boa, mano Puxi Puxi Fiquei aqui uns 20 minutos Sai fora 20 minutos É muita coisa Mas foi maneiro A artezinha ali Eu fiquei tanto tempo Que eu zoei com ela ali Tá ligado Fiquei tanto tempo Peguei o negócio Ela realmente viu Que maneiro Detalhes Detalhes Ih, voltou Os meninos Vocês têm uma ideia Estou aqui há 18 minutos Fiquei preso ali mesmo Ah, foi sem querer Armadilha Eu nem vi Eu nem vi Armadilho Dar aqui Dar aqui Tá Bora Coisa pra cá Calma Eu peguei o tempo De bater Questão é que eu posso errar Mesmo assim Ah, não Quando ele fez o Movimento Ah, salvou Que boa Quando ele fez o movimento Dele Eu achei Ele vai atacar Só que ele tava zoando Ele me enganou Ele me enganou Imagina se eu não tivesse entendido Né Calma Eu tô indo muito cedo Vai Tem que esperar Ele dar o grito Bora O grito É Tá ligado Ó Gritou Bateu Só que o menino ali Não grita muito alto não Então não dá pra ouvir direito Vai sair daqui Ó Vai fora Vai fora Salva aqui Salva aqui Que eu não sei se eu vou acertar Isso de novo Armadilha Na porta Ah Peraí Jogo Algum Dessa armada Dá pra abrir Dali já tá aberto Acho que não Bora Agora A música não para Então acho que a batalha Que não acabou não Com calma Salvou aqui Ai 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 E olha lá Olha quem tá ali Presa ali em cima É a Six Então Beleza Fica aí Então Eu não ligo pra Six Eu sei o que ela se tornou Mas eu tenho que salvar Porque o jogo pede O jogo pede pra salvar ela Então eu vou salvar Mas se depender de mim Já que eu sei o que ela vai fazer no futuro Quem viu o primeiro aí Tá ligado Se depender de mim Tá ligado Eu não quero nem saber Mas enfim Mas como é que eu faço aqui Se eu bater ali Ela vai cair no chão Eu vou morrer Será que eu tenho que arrastar Tipo Tem um lixo aqui Dá pra arrastar o lixo Não Se eu quebrar isso aqui Ela vai bater a cabeça no chão Vamos lá vai Não sei o que fazer Ah pera Tem esse outro lixo aqui Mas não vai dar pra arrastar ele Não vai Grande Vambora Cuidado aí Fé a cabeça Bem feito Bem feito Cara cuidado Ela vai te border Quer dizer Ela ainda não sabe não Mas daqui a pouco ela vai aprender Ela aprende Tá ligado Cuidado Vai morder sua mão Se bem que ela não sabe Quer dizer Tipo Ela ainda não é aquilo Ela pode estar tramando Ser aquilo É isso que me deixa nervoso Ou talvez ela não sabe Que vai se tornar aquilo Aí ela não tem culpa Porque ela não sabe Mas eu sei o que você vai fazer no futuro E tá ligado Bora Me segue aí Ou não Pode ficar aí também Bora Puxa aí Puxa aí Bora Ah Quem fica por último vai cair Corre 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 Ah não quebrou Tá Salvou aqui Tem uma manivela maluca ali Ó Dá pra eu tocar o piano Pera aí né Porque acho que vai acontecer alguma coisa Consegui uma conquista Monotonia Deu? Beethoven Meu parceiro E agora eu giro aqui Pra subir Esse negócio Exatamente Ah Deve ter altura Tô louco Quebrou Isso vai quebrar Você tá ligado né Ah Eu quero descer nas cordas Do violão Do piano Pula aí Vamos descer nas cordas Quero ouvir música E olha lá Nossa Olha isso Que maneiro Que arte maneiro Essa aqui Ficou maneiro Isso aqui Que aquilo ali Que foi Tá Tem ali A chave Já Já era Já era Quem é você? Ah Precisava me ajudar Valeu Deixa eu ver Se tem algum Chapéu Ou sei lá do que né Me ajuda aí Me ajuda aí Valeu E olha lá O louco Matou o sapo Ah Boa Boa Parabéns Só que você Eu sei que você Vai se tornar Então Bem mandado Bora Como é que volta No lixão Por aqui mesmo Mas peraí Tem coisa pra cá Tem um chapéu Dentro do lixo Não dá nem pra pular Aqui também não dá Tem um chapéu Atrás Esse negócio aqui Não Vambora né Ué Ah não Peraí Me ajuda aí Muito bom Parabéns Não não Só da minha mão Ah Sai fora Bora E olha lá O famoso bug É o Cadeado Nervoso Pega aí Não vai pegar não Vambora então Opa Estou ouvindo o som Alguém está tocando O que você vai arrumar O que você vai arrumar O que você vai arrumar Fica longe Ué Como é que eu não posso Aí ó Olha o bicho ruim Aí Eu não quero Ficar com esse amigo Aqui não Sai daqui Sai Aí não Vai Pô Vai embora É Eu tô falando pra vocês Tô falando pra vocês Matou na mão Na verdade Suas habilidades Podem ser úteis Por um tempinho Mas depois Você vai embora Que Eu não vou conseguir Matar ela Já que ela tá No primeiro jogo Então E ela baixou Do nada Tá maluca Soltou um pungo ali Puxa aqui Bora E bora Tua bênção Ó Cuidado pra não cair Na verdade Toma cuidado Não Pode cair Ah Isso aqui é a música Tinha parado Oi Quem é que tá tocando Será que é A A A linda Professora Maravilhosa Tô louco Nem pedi Pdk Olha só Parabéns Que está tocando Parabéns Muitos parabéns Peraí Eu tenho que empurrar Isso aí É isso Não Me dá Me dá pezinho Aqui Aqui Ah garoto Fala dele Ele joga Tá vendo o giz branco Aqui não Aqui não É o jogo dando dica Meu parceiro O jogo dá dica É Vem mais pra cá Fica aqui perto Aqui Manda pra frente Pra frente Pra esquerda Um pouquinho Pra direita Na verdade Quase Errei Galera Fazer o que Você não me morde não Você não me morde não Bela música Em direito autoral É ela É claro que é ela É uma artista Ó Vai já Ali embaixo Tem um banquinho Que o chão tá arrastado Então eu vou ter que arrastar esse banco Isso aí eu já sei Salvou aqui Salvou aqui Já estou aqui a 33 minutos Eu acho que né Deixa eu só ver aqui ó Vou ter que descer né Girar a manivela ali ó E vai acontecer alguma coisa A manivela vai mexer nesse Andame E ele deve descer Pra gente poder subir de novo E tá A gente tem que Quando vai ser agora não Eu tô aqui há quase Mais de meia hora Nesse jogo Ui Né Ó Vocês viram ali O que ela fez hein Essa menina aí É que o jogo não me deixa Deixar ela pra trás A verdade é essa Deixa eu ver se salvou certinho Aí no próximo vídeo A gente segue Né Tá aí Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo